Aqui, 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 junto com vocês. Tia e tio, vocês podem me ajudar, porque tem um monte de bebês, meu irmão, que virou que amar comigo. Ai, eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar, não. Ah, não, tia. Ai, meu Deus, esse bicho preto é esse. Ai, que bicho preto. Ai, meu Deus. Eu não adoro olhos por mais pêus criais. Corre, corre, corre. Ô, tatia, você tá fumando. Você pode me ajudar também. Ai, eu tô fumando meu tabaco. Nesse fim, né? Toma! Não, eu tô sendo atacado. Seu nerd, seu nerd, otário. Toma! Me ajuda, me socorro. Seu malizão, seu malizão. Ninguém vai te ajudar, ninguém. Quem não poderia te ajudar por acaso? Ai, o bebê rock, meu amiguinho. Mas vocês não param de me perseguir. Ai, que vocês moraram, meu amigo? Eu tenho a alenta. Colo! Eu tenho a alenta. Ai, eu tô ficando de aliança. Eu tenho a alenta. Ah! Maldito que era este. Ai, meu Deus, eu tenho a al community. Toma! Meu Deus. Toma! Toma! Você me salvou, cara. Eu te agradeço. Muito obrigado, cara! Mas tem muita igreja vindo por lá ainda, ó! Ele tá vindo aqui! Nossa, quanto bicho, hein? Pronto! Cara, obrigado! Eu te ajudo em qualquer coisa que você quiser, porque você salvou minha faida! Cara, eu sou apaixonada pela menina Sonic! Você pode me ajudar a dar um beijo na boca dela? Posso, mas eu... Filha da... Sai pra casa da sua mãe! Toma! Meu Deus, você é muito brabo! Eu achei que você queria alguma missão pra investigar meu pai e sua mãe! Ai, eu vi uma oportunidade! Ai, tem mais! Tem mais! Nossa, foi a geração! Aqui, toma! Pô, entra nesse carro e vamos embora daqui! Vamos ver nessa missão que você falou! Não! Toma! Meu Deus, esse peixe tá um catiço! Puta, amiguinhinho! Olha só, eu quero, igual você disse! Investigar nossos pais, porque eu acho que minha mãe tá pegando seu pai! Não pode, porque meu papai acabou de terminar o relacionamento! Ai, ele não vai ter bem! Imagina se essa mamãe casa com meu papai e a gente vira irmão! Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando! Calma, calma, calma! Meu Deus! O meu papai tá ali, peraí! Parece que ele... Alguém... Atirou alguma teia nele! A gente pode investigar agora o coach dele pra ver o que que tem! Merda! Olha só, olha só! Vamos investigar pra ver se ele tem alguma ligação secreta! O celular dele tá tocando! Tá tocando, peraí, deixa eu ver! Tá tocando, tá tocando! Vai! Vou ficar mudo, vou ficar mudo pra ver quem é! Vai, please! Ai, amiguinhinho, meu gostosão! Ai, que que é a mulher, Hulk! Quando que você vai brotar na resenha aqui em casa? Na festa na piscina com as garotas! Vem, garanhão! Homem-Aranha! Alguém me responde! Agora! Pronto, desliguei! E essa voz era de quem? Meu Deus! A minha alma... Que sucodada! Meu Deus! Parece que o meu pai tá falando alguma coisa! Acho que ele tá acordando! A gente vai ter que esconder e vai fugir daqui! Será que ele tá falando alguma coisa? Calma, acho que não! Deixa eu ver! Ai, ele vai levantar! Ele vai levantar! Ele vai levantar! Ai, meu Deus! Calma, corre! Calma, vai lá! Calma, vai! Vamos pra casa da sua mãe agora pra investigar ele! Vamos, 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 vamos! Ai, que ela me deve tá indo pra lá! Azeza! Pera ali, pera aqui, ele vai falar alguma coisa Deixa eu ver, deixa eu ver Eu vou pra casa da mulher, Hulk Ai, vai, vai, vai Você traz ele ficar grogue Sim, sim, vambora Ai meu Deus, qual casa que é? Eu fiquei sabendo que é essa daqui, cara Essa bicha, essa bicha A porta tá entreaberta Mas pera aí, pera aí, a gente tem que achar um jeito de chegar Porque já são seis da tarde Ai, cacilda Vai ser quatro e oito, rapaz Olha só Cuidado, cuidado, você tá meio rouco Você foi muito pra calçada E você tá rouco Ah, sim, eu falei show do chefinho Eu fiquei cantando Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Fala abaixo, fala abaixo Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Eu ganho dinheiro e eu ando descalço Irmão Aqui no beco todo mundo é irmão Vamos investigar agora meu papai pra ver se tem... Tem um Sonic Comida Não, seu pai É lixo, rapaz Olha só Olha meu pai, 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 pai Seu pai não é o Sonic Vamos passar por trás dele, rapaz É verdade Seu pai é o Hulk Olha lá as gatinhas Olha lá as gatinhas Deixa eu mostrar pro Sonic o que é bom Toma Pronto, 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 pronto Deu choque na cidade Olha só, a mãe falou que tinha festa de garofa Meu Deus, meu Deus O que ele quer que você derrubou? A cena bruxinha do Maurício e Maura Olha A minha mamãe tá ali com seu papai Onde, onde, onde? Pera aí A Alenquina não pode ver a gente chegando lá Meu Deus Cuidado, cuidado, cuidado O que meu papai tá fazendo? Pera aí Deixa eu passar por cima da casa Porque eu tenho que ver de cima Ai, meu Deus Eu não acredito no que ele está fazendo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Eu não vi ainda O barulho de B Meu papai tá mexendo Ai, meu Deus Vamos ver o look-out dos dois Eu posso só o dois, quer ver? Um, dois, três e Quatro Eles pularam Eu não quero saber de baixo Quer ver, eu vou fazer isso de novo Ele bateu com a cara Não pariu, ele quer ver de novo? Ele me pular de novo Ai, meu Deus A gente corre A gente acabou Acabando com o relacionamento deles E eu esperei Meu papai beijando Achou a mãe Corre Corre Galera, essa aventura foi pra lá de maluca e esotérica Eu espero que vocês tenham gostado Coma muita fruta, verdura, banana, legumes, maçã, morango, caju Tudo que tiver de fruta aí na tua cidade Pra você ser uma criança muito saudável Um beijo pra vocês Até mais Tchau